No capítulo anterior, eu preciso falar com a Lara. É que ela tá viajando, mas daqui a dois ou três dias ela tá de volta. Ela foi pra onde? Ela foi pra Pozo Feliz, pra ver o marido. Eu preciso falar com ela, é urgente. Lara, você sabe que eu não tô feliz num rei. Não, eu? Eu não sei nada, literalmente. Eu não sei que você decidiu se mudar, eu não sei que você tem uma sócia... Você também tem um sócio, Clara. Por que eu vi naquela noite? Se abraçada com aquele cara? Se seu tom de conversa é esse, eu não tô interessada em conversar. Ah, como sempre, né? Porque é sempre assim. É sempre do jeito que você quer, na hora que você quer, na cidade que você quer. Me larga! Eu não... Fica quieta! Me larga! Fica quieta, porra! Me larga! Fica quieta! Vai bater! Bate, seu covarde! Bate, é que você não vai me ver nunca mais! Eu não queria te trazer esse problema, entendeu, Santiago? Porque é uma coisa minha, é uma coisa da minha irmã. É óbvio que você tem que estar preocupada. O importante agora é denunciar esse cara, ele não pode ficar impune. Pois é, eu também acho. Só que ela não quer, ela não quer. É, por enquanto ela não quer. O que eu... O que eu preciso fazer agora é dar apoio pra Stephanie, entendeu? Eu não posso deixá-la assim. A última vez que ele usou o cartão foi na rodoviária de Pouso Feliz. Você tem certeza? É o que aparece aqui. O que você tá fazendo, Ami? Você conhece a Lara, neta da Bruna Noca? Parece que as duas moravam num tal de bairro alto. Ah, bairro alto, eu conheço sim! Revendo aqui essa planilha da contabilidade, eu descobri, aliás, com assinatura sua e seu aval, um pagamento duplicado de uma importância bem vultuosa pra Darta For. Será que você pode me explicar o que é que está acontecendo? Assista hoje ao capítulo inédito.